O manifesto é assinado por 20 das 41 entidades que integram o fórum. O documento critica a portaria editada pelo Ministério da Educação em abril que redefine a composição do fórum. Foram excluídas algumas entidades da sociedade civil, como a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Senadores avaliaram como arbitrária a medida. O fórum não é um órgão de governo, senador Teomaro, é um órgão de Estado. E ele tem uma missão nobre. Qual é a missão do fórum? Por isso que ele é formado pelas entidades que representam o poder público e as entidades que representam a sociedade civil. A missão mais nobre dele é fazer a interlocução com a sociedade civil, senadora Lúcia Vânia, é trazer o debate com toda a pluralidade que o debate requer. Porque quanto mais debate, mais consensos e mais legitimidade nós vamos construir para fazer avançar as políticas públicas, principalmente num campo tão complexo como é o campo da educação, que por si só exige, repito, muito debate. Eu não compreendo a educação sem que seja um processo de participação a mais diversa da sociedade. O próprio ato de educar é um ato de troca permanente. E só mesmo um descompromisso com um projeto de educação participativa pode levar a uma desvalorização do fórum, uma agressão ao fórum, como o que acontece no atual governo. A senadora Lídice da Mata lembrou que a comissão já aprovou o requerimento de convite à secretária executiva do Ministério da Educação para que explique a portaria. A senadora Lúcia Vânia explicou que espera a votação da reforma trabalhista para marcar a data da audiência. É preciso que essa audiência pública, que é de extrema importância, venha a ser realizada após a votação nas comissões da reforma trabalhista, que está, de certa forma, atraindo os senadores todos. É natural que isso aconteça. E nós temos tido muitas dificuldades para manter o quórum aqui nesta comissão.